Seção 6 Dos Tribunais e Juízes Eleitorais Artigo 118 São órgãos da Justiça Eleitoral Inciso 1 O Tribunal Superior Eleitoral 2 Os Tribunais Regionais Eleitorais 3 Os Juízes Eleitorais 4 As Juntas Eleitorais Artigo 119 O Tribunal Superior Eleitoral compor-se-á, no mínimo, de sete membros, escolhidos Inciso 1 Mediante eleição, pelo voto secreto Alínea 3 juízes dentre os ministros do Supremo Tribunal Federal b 2 juízes dentre os ministros do Superior Tribunal de Justiça Inciso 2 Por nomeação do Presidente da República 2 juízes dentre 6 advogados de notável saber jurídico e idoneidade moral indicados pelo Supremo Tribunal Federal Parágrafo único O Tribunal Superior Eleitoral elegerá seu presidente e o vice-presidente dentre os ministros do Supremo Tribunal Federal e o corregedor eleitoral dentre os ministros do Superior Tribunal de Justiça Artigo 120 Haverá um Tribunal Regional Eleitoral na capital de cada Estado e no Distrito Federal Parágrafo 1 Os Tribunais Regionais Eleitorais compor-sem Inciso 1 Mediante eleição, pelo voto secreto Alínea de dois juízes dentre os desembargadores do Tribunal de Justiça b. De dois juízes, dentre juízes de direito, escolhidos pelo Tribunal de Justiça 2. De um juiz do Tribunal Regional Federal com sede na capital do Estado ou no Distrito Federal ou, não havendo, de juiz federal, escolhido, em qualquer caso, pelo Tribunal Regional Federal respectivo 3. Por nomeação, pelo Presidente da República, de dois juízes dentre seis advogados de notável saber jurídico e idoneidade moral, indicados pelo Tribunal de Justiça Parágrafo 2 O Tribunal Regional Eleitoral elegerá seu presidente e o vice-presidente dentre os desembargadores Artigo 121 Lei complementar disporá sobre a organização e competência dos tribunais, dos juízes de direito e das juntas eleitorais Primeiros membros dos tribunais, os juízes de direito e os integrantes das juntas eleitorais, no exercício de suas funções e no que lhes for aplicável, gozarão de plenas garantias e serão inamovíveis Parágrafo 2 Os juízes dos tribunais eleitorais, salvo motivo justificado, servirão por dois anos, no mínimo, e nunca por mais de dois bienios consecutivos Sendo os substitutos escolhidos na mesma ocasião e pelo mesmo processo, em número igual para cada categoria Terceiro, são irrecorríveis as decisões do Tribunal Superior Eleitoral, salvo as que contrariarem esta Constituição e as denegatórias de habeas corpus ou mandado de segurança Quarto das decisões dos tribunais regionais eleitorais somente caberá recurso quando Inciso 1 Forem proferidas contra disposição expressa desta Constituição ou de lei 2 Ocorrer divergência na interpretação de lei entre dois ou mais tribunais eleitorais 3 Versarem sobre inelegibilidade ou expedição de diplomas nas eleições federais ou estaduais 4 Anularem diplomas ou decretarem a perda de mandatos eletivos federais ou estaduais 5 Denegarem habeas corpus, mandado de segurança, habeas data ou mandado de injunção